Come on! Barriga com barriga, perninhas a roçar Para nós não há fadiga, sempre vamos a dançar E bem agarradinhos os dois no sol Fazemos domunhos até levantar pó A festa lá na aldeia foi no pino de verão A noite a lua cheia, que grande animação E a banda lá tocava, gerando a confusão Contigo dançava o som desta canção Barriga com barriga, perninhas a roçar Para nós não há fadiga, sempre vamos a dançar E bem agarradinhos os dois no sol Fazemos domunhos até levantar pó E as gotas de suor que caíam do meu rosto Acalmam o calor daquela noite de agosto E pela noite fora, dançámos até partir E só romper na aurora, nos fez desistir Barriga com barriga, perninhas a roçar Para nós não há fadiga, sempre vamos a dançar E bem agarradinhos os dois no sol Fazemos domunhos até levantar pó Barriga com barriga Barriga com barriga Barriga com barriga Fazemos domunhos até levantar pó Barriga com barriga, perninhas a roçar Para nós não há fadiga, sempre vamos a dançar E bem agarradinhos os dois no sol Fazemos domunhos até levantar pó Barriga com barriga Barriga com barriga, perninhas a roçar Para nós não há fadiga, sempre vamos a dançar E bem agarradinhos os dois no sol Fazemos domunhos até levantar pó Arranquim, 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 ar